Música Fala aí pessoal, aqui quem falou é o Rodrigo e vamos para Autos e Confiança É a primeira rodada da Copa do Nordeste 2021 É isso aí galera, dando início a nova temporada Vamos com tudo com a Copa do Nordeste por aqui Com grandes novidades no canal E vamos com a equipe do Confiança Confiança que na última Copa do Nordeste chegou a fase de semifinal Já a equipe do Autos volta à competição, não participou na edição de 2020 É isso aí galera, você que é novo por aqui, seja bem-vindo Se inscreva aqui no canal, acompanha aí várias partidas da Copa do Nordeste Lembrando que além da Copa do Nordeste também temos jogos dos estaduais Teremos jogos aí do Autos, também da equipe do Confiança nos estaduais Fique ligado por aqui E o Autos já saiu jogando E eu peço a todos por favor que deixe seu like aqui no vídeo Dá aquela força aqui pro canal É que os vídeos da Copa do Nordeste Continuem firme e fortes por aqui Autos que conseguiu acesso da Série D A Série C de 2021 Parabéns à equipe do Autos Já o Confiança continua aí Na Série B E com certeza vocês irão acompanhar vários jogos por aqui E vem trabalhando a equipe do Autos Fabinho Dominou, segurou, abriu Bamorace Jogada de linha de fundo Vai pintar o cruzamento lá dentro Corta o goleirão Insiste a equipe do Autos O Confiança tenta entrar no jogo Fabinho arriscou pro gol Firme Rafael Santos É apenas o início de partida aqui Na Copa do Nordeste Durante a partida galera Vou trazer pra vocês aí os outros confrontos dessa primeira rodada Lembrando que a Copa do Nordeste tem 16 participantes Dividido em dois grupos Cada time enfrenta os times do outro grupo Então teremos 8 rodadas nessa primeira fase Os 4 melhores de cada grupo se classificam a fase de oitavas de final A fase de quartas de final da Copa do Nordeste O atual campeão é a equipe do Ceará E a equipe que mais venceu a Copa do Nordeste É o Vitória com 4 títulos Olha o cruzamento lá dentro Tira a zaga Dos Santos domina Belo lance Vem descendo a equipe do Autos Rai Tem opção aqui pela meia Vem na velocidade Vem trazendo o Autos pra cima Rai tocou pra Manuel Chega Léo Grídio na cobertura Toca pra Caixá Vem distribuindo o jogo Mattson Abre pra Guilherme Castilho Ele domina aqui pela direita Tem a movimentação Pisa na bola Segura Chega firme por aqui Clenilson Tá com ela Tentou o tapa na meia Vem descendo bem o Autos E girou em cima da marcação Não conseguiu dar sequência pra ali E o tempo vai passando E você ligado aqui no canal Rodrigo Lançou lá na frente Rafael Araújo Volta na cobertura Thiago Luiz Dividiu Fica pedindo Pênalti E a arbitragem Manda seguir o jogo Fabinho Tentou o tapa ali na meia Deu certo Vem descendo a equipe do Autos Tem a opção pela esquerda O tapa na entrada da grande área Melhor pra cobertura do Confiança A arbitragem tá parando o lance por aqui Vamos conferir aí a marcação da arbitragem Tá marcando falta Falta na origem da jogada Falta pra equipe do Autos É o tapa por aqui Rai tá com ela Vem avançando Tocou pra Fabinho Belo lance Olha o Autos Quem sabe pra fazer o gol Espalma um goleirão Espalma um goleirão E é escanteio Aí ó O replay do lance A batida da entrada da grande área É escanteio Pra equipe do Autos Que parte pra cima Vem do Santos Na cobrança Mandou lá dentro Fechou o Manuel Insiste o Autos Julio Ferrari Bateu pro gol Explode em cima da marcação Rafael Piauí Fica Rafael Santos Encaixa por aqui O goleirão do Confiança 43 minutos De primeiro tempo É jogo movimentado É Copa do Nordeste É você acompanhando aqui no canal Rodrigo M18 Clay Nilson Tá com ela Espera a passagem Levou o Fabinho Linha de fundo Quem sabe agora Pra fazer o gol Salvou o Rafael Incrível a defesa Insiste o Autos Pra fazer o primeiro Deve escanteio Em árbitrage A ponta final É isso aí galera Final de primeiro tempo Por enquanto Autos zero Confiança Também zero E o Confiança Já saiu jogando E vamos para o nosso Segundo tempo Segundo tempo De bola rolando É galera Confiança Que teve a sua melhor Participação Na Copa do Nordeste Na última edição Na edição 2020 Quando chegou a fase De semifinal Acabou perdendo Pra equipe do Bahia Lembrando que a Copa do Nordeste Teve aquela paralisação Por conta Por conta da pandemia Então essa fase final Foi apenas um jogo Melhor pra equipe Do Bahia Na ocasião Aí que tocou Pra Guilherme Castilho Ele pisa na bola Tenta escapar aqui Pela direita Teve falta Arbitrage Manda seguir o jogo E vem trazendo Confiança Pra ataque Abriu pra Caixá Tem opção Pela meia Segurou Tocou Pra Thiago Luiz Devolveu Mela Jogada trabalhada Olha o Confiança Pra fazer o gol Pra fora Passa com muito perigo Tem esse canteio Aqui pela esquerda Guilherme Castilho Mandou lá dentro Fechou André É a cabeçada Pro gol Pra fora Parte pra cima A equipe Do Confiança É a primeira rodada Da Copa do Nordeste Teremos vários jogos Desta primeira rodada Aqui no canal Teremos Vitória E Santa Cruz O jogo Que já saiu Fique ligado Acompanhe por aqui Também essa partida Dá aquela força Deixando aquele like Vem trabalhando A equipe do Altos Daqui a pouco Eu trago os outros As outras partidas Pode ser agora Também teremos Por aqui CSI 13 Salgueiro e Bahia Esporte Sampaio Correia ABC e Ceará E fechando A primeira rodada Fortaleza E CRB É a vitória Marcando falta Tem falta Aqui pela direita Pode pintar Aquele cruzamento Lá dentro da área Caixada por aqui Ele domina Pisa na bola Espera a passagem Devolveu para Castilho É só caprichar No cruzamento Na medida Para o gol Opa E a arbitragem Está marcando Falta de ataque Vamos conferir Aí no replay Aquele Totózinho Ali embaixo O atacante Tiago Luiz Olha o lançamento Gilu Dividiu Essa bola Sobra aqui Para Tiago Luiz Vem trazendo O time para o ataque Ele segura Tocou Para André André está com ela Devolveu para Tiago Luiz Batida Para o gol Gol Do confiança Para fazer o primeiro Por aqui Para colocar o time Na frente É do artilheiro Tiago Luiz Ele pegou firme E forte Sem chances De defesa É a bela batida Na entrada Da grande área É estilo Sem travante Mandando Para o fundo Do gol Aí pintando A alteração Aqui na equipe Do Autos Entra Juninho Arcanjo É isso aí galera E agora aqui no canal Rodrigo M18 Você tem Alto 0 Confiança 1 É O Autos Jogando em casa Já pensando Em uma temporada Cheia Nesse ano De 2021 Vai sentindo O drama Da primeira derrota Mas tem jogo Pela frente E vem trabalhando A equipe Do Autos Juninho Arcanjo Ele que entrou Nesse segundo tempo Toca para a Rai Fabinho Se apresenta Do Santos Está com ela Tocou para a Morace Tenta escapar Aqui pela esquerda Tentou o tapa Caique Sassi Esforça Salva aqui o lateral E vem trazendo Confiança para o ataque Belo tapa Para o Thiago Luiz O centroavante Virou ponta direita Pode ser um grande lance Quem sabe agora Para fazer o segundo gol Tapar na meia Insiste a batida Para fora Fica doido Por ali o goleirão Do Autos É o Confiança Partindo para cima Confiança Que está No grupo A Grupo A Que tem 4 de Julho Bahia CRB Ceará Confiança Sampaio Correia Santa Cruz 13 Já o grupo B Tem ABC Autos Botafogo da Paraíba CSA Fortaleza Salgueiro Esporte Vitória Rafael Araújo Está com ela Toca para Juninho Arcanjo Rai Domina pela meia Segura Devolve atrás Para Junior Campos O Confiança Está bem posicionado Vai garantindo Três pontos fundamentais Nessa estreia Da Copa do Nordeste Netinho Segurou Chega firme Caique Sassi Fez o corte Vem trazendo o time Para o ataque Caique Sassi Tocou para Rafael Vila Rafael Vila Pisa na bola Tentou o tapa Melhor para Rai na cobertura Jabá Vem armando o time Do Santos Tocou para Nailan Olha o alto Descendo Tentou o tapa Lá dentro Na entrada Da grande área Melhor para a cobertura Do Confiança Que vem descendo Com o Reis Reis segurou Vem avançando A marcação Chega firme Recupera a bola Para aqui Juninho Arcanjo Toca para Jabá Jabá não conseguiu Dar o giro Erra o passe Ali na sequência Léo Olha a equipe Do Altos Descendo Belo tapa Para Jabá Sai Vinicius Do gol Rasga o goleirão De qualquer jeito E a arbitragem Vai marcar Falta Falta no goleirão Falta Para a equipe Do Confiança Vem Rafael Santos Sai jogando Com o Kaique Sá Confiança Vem valorizando Essa posse de bola É instantes Finais de partida Por aqui Guilherme Segura Tocou Para Thiago Luiz Pode ser um grande lance Dividiu André Pisa na bola Segura Guilherme Caprichou Kaique Sá Arriscou Para o gol Golaço Gol No Confiança Para fazer o segundo E confirmar Os três pontos Fora de casa É a estreia Da Copa do Nordeste 2021 Para aqui É o Confiança Mostrando Que vem Buscando De fazer mais Uma grande Campanha Em 2021 Aí o chute Forte Cruzado Sem chances De defesa E agora Aqui no canal Rodrigo Em 2018 Você tem Final De partida Alto Zero Confiança Dois E é isso é pessoal Mais um grande jogo Da Copa do Nordeste Por aqui Teremos vários jogos Desta primeira rodada Fique ligado Além da estreia Do Campeonato Paulista E a grande final Da Copa do Brasil 2021 Beleza Então é isso aí galera Fique ligado por aqui Forte abraço Aparecendo mais dois jogos Aqui na tela Continue maratonando As partidas por aqui Até mais Canal Rodrigo Reis O melhor time É o seu Tchau 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 Obrigado.